A Terceira Liga Teresina de Futsal já faz parte do calendário de competições da capital. E para essa edição, tudo foi muito bem organizado. Eu me reuni com o professor Aldinei para poder a gente tentar desenvolver ainda mais o futsal, com novos talentos, novas equipes. E a gente se reuniu para poder trabalhar essa competição e está sendo muito produtiva. Muitos novos talentos a gente está observando, novas equipes como o Império está chegando aí na sua primeira competição e já na final. Então a expectativa é muito grande para esse ano, a nossa Terceira Edição. A gente está preparando um espetáculo e contamos com a presença de todos no domingo. O Aldinei também é um dos organizadores. Ele conta da premiação que o grande campeão terá. A premiação é baseada na inscrição. A gente pegou em torno de 75% do valor da inscrição. O campeão leva R$ 3.200, o vice ganha um valor simbólico de R$ 800. Temos o troféu para o campeão. Fizemos toda uma estrutura de troféus. Um vai ser ofertado para o campeão da competição. Vai ter o do goleiro, o melhor goleiro da competição. O artilheiro da competição, que hoje está disputado entre quatro jogadores. E o craque da galera. Esse é um troféu que a gente colocou em votação na página do Instagram da competição. Onde a galera vai estar votando até o dia, o dia 7, que é o domingo. Se encerra por volta de meio dia. A gente faz a contabilidade e na final a gente vai estar entregando esse troféu de craque da galera para o campeão. A decisão será entre as equipes do FFC e Império. De um lado, a busca pelo bicampeonato. Do outro, o título inédito. É uma campanha até parecida com o ano passado. A gente ganhou a maioria dos jogos, infelizmente. A gente tem um plantel bem qualificado. E um grupo unido, que de certa forma é um grupo de amigos. Que se tornaram jogadores aqui mesmo estaduais. E graças a Deus a gente está em busca desse título, do bicampeonato. E ele vai nos coroar, fé em Deus. A gente espera sair com um resultado positivo. Já que vale o título. E as expectativas são as melhores possíveis. A gente está preparado. E parabenizar também a equipe do Império, que fez uma grande campanha. E é uma excelente equipe. Cara, acho que vai ser um jogo muito difícil. Vai ser bem igualado. E eu tenho certeza que não vai ser igual da primeira vez. Acho que vai ser um jogo mais disputado. Porque o Futsal é mais disputado. Mas se Deus nos abençoar, a gente vai sair com essa vitória de novo. E a gente pode se consagrar pela primeira vez campeão desse torneio. Zé, como é que é poder participar pela primeira vez da competição e já chegar numa final? Cara, é bem diferente. A gente não estava esperando chegar assim tão longe. Tinha muitos times muito difíceis. E chegar na final com o atual campeão é realmente muito gratificante. O time está preparado então para poder conseguir essa taça? Tá, a gente está preparado. A final será no ginásio Petrônio Vasconcelos, no bairro Lorival Parente. E toda a galera está convidada a acompanhar essa partidaça. A entrada será o valor mínimo para a gente poder custear algumas coisas da grande final que a gente está preparando. Três reais. Chame seus amigos, seus colegas, filhos. Traga um todo o que é um ambiente saudável. Pais no futebol, né? Que é isso que a gente quer. E aí vai ter o lançamento, já dando aqui a primeira mão para a TV Assembleia, da Liga Teresina de Atléticas. A gente quer trabalhar times de faculdade, de universidade, apenas disputando essa competição que a gente vai lançar essa modalidade esse ano. Esperamos que todos estejam lá. Vai ter um grande jogo, que é a equipe Zeus, que é uma equipe multicampeã da Santa Agostinha, Educação Física, e a Savana, que é da UFP, uma equipe multicampeã. A gente trouxe essas duas equipes para a gente poder fazer uma grande preliminar com essa final aí que vai ter a transmissão ao vivo também da Esporte Verona, que é do YouTube. Então vai ser um grande espetáculo o domingo. A partir de que horas? A partir de três horas estamos esperando você.